Alegria Alegria do mundo chegou o Salvador Alegria do mundo chegou Jesus é o Deus do amor Reclama novos rios Nos campos de colinas Eu sinto sem cessar Glória ao Senhor Maravilha do mundo chegou o Salvador Alegria do mundo chegou o Salvador Nos chegou Jesus é o Deus da luz Espinhos não há mais no chão Jesus é o Rei em nós O mundo já voltou para a luz e para o amor Maravilha do mundo chegou o Salvador Alegria do mundo chegou o Senhor O Senhor é o Deus da paz O Senhor é o Deus da paz O Senhor é o Deus do mundo chegou o Senhor O Senhor é o Deus do mundo chegou o Senhor O Senhor é o Deus do mundo chegou o Senhor